Oi gente, depois de circular por South Florida, Boston e Japão, o Focus Brasil chega a Nova York com o encontro de escritores brasileiros nos Estados Unidos, dias 13 e 14 de setembro, no Consulado Geral do Brasil em Nova York. Será uma programação dedicada exclusivamente à literatura brasileira e reunirá dezenas de escritores. A programação está recheada de muitos temas de interesse de todos que são apaixonados por uma boa leitura. Atenção, hein? No dia 14 tem a Book Fair, das 11 da manhã às 5 da tarde. Uma feira de livro aberta ao público com mais de 40 escritores brasileiros. Um programa diferente e divertido para toda a família. A entrada é gratuita e maiores informações você encontra no site focosbrasil.org. A primeira hora é a spinLA de um aparelagem. A primeira semana é o trabalho de um aparelagem. A primeira hora é estudante que a gente tem os aparelagem, não é a dozens da organismos que nos aparelagem. O universo, a gente tem os aparelagem. a primeira hora é a pessoa que você encontrava, onde você encontra o seu aparelagem. A primeira hora é a pessoa que não tem os aparelagem.